Olha, provavelmente se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o Rayobut Quer saber se ele funciona, se vale a pena, se é confiável e se realmente dá pra ganhar dinheiro com esse robô, tá? De forma automática Então hoje nesse vídeo eu vou te revelar toda a verdade E vou te contar tudo o que você precisa saber antes de estar comprando aí o robô Rayobut Então eu recomendo seriamente que você fique comigo até o final desse vídeo Preste muita atenção e eu te garanto que esse vai ser um dos melhores vídeos do YouTube que você vai ver sobre o Rayobut Sabe por quê? Porque eu sou aluno do Rayobut, eu opero com ele desde janeiro Então eu já tô uns 6 meses operando com o Rayobut, já tive ótimos resultados Eu vou mostrar pra vocês os prints dos saques que eu já fiz com ele E inclusive enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu deixei aqui o Rayobut operando ao vivo Antes de iniciar a gravação desse vídeo, eu iniciei a gravação de tela Então depois eu vou colocar esse vídeo que o robô operando aqui, nesse vídeo que você tá vendo Pra você ver o Rayobut funcionando em tempo real e me dando lucro Porque tem muitos vídeos no YouTube que o pessoal só fala que comprou Mas ninguém mostra o robô por dentro Ninguém mostra de fato o robô dando dinheiro Então esse vídeo vai ser totalmente diferente Eu vou explicar sobre o robô, vou mostrar meus saques e vou mostrar o robô funcionando e operando ao vivo Então não sai desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender E já deixa o like nesse vídeo pra ajudar aqui também, tá? Então vamos lá, que eu vou te contar agora tudo que você precisa saber sobre o Rayobut, tá? Eu vou contar também como que ele funciona e tirar suas dúvidas E olha, eu tenho um alerta muito importante pra passar nesse vídeo também Que vai evitar você aí de perder seu dinheiro Então não sai desse vídeo Olá, eu me chamo Lucas, seja muito bem-vindo a esse vídeo Não esqueça de deixar o like nesse vídeo E eu também deixo aqui o contato do meu WhatsApp Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar o WhatsApp que eu vou estar te ajudando Então vamos lá falar sobre o Rayobut, galera O que é o Rayobut? O Rayobut, ele é um robô, tá? Que foi configurado por um trader Um trader, galera, é um cara experiente aí no mercado, tá? É um profissional do mercado Que já estudou anos e anos o mercado Que já ganha dinheiro com isso Então ele pegou a estratégia dele que ele utiliza E configurou dentro do Rayobut Que é a inteligência artificial Então o Rayobut, galera, é um robô que a gente vai fazer ao download dele E vai conectar dentro de uma corretora Que é a Binary ou a Deriv Essas corretoras, galera, elas operam aí muito com a Bolsa de Valores Com o mercado de Forex Com o mercado de opções binárias Com o mercado de dígitos É onde a gente vai operar com o Rayobut O mercado de dígitos, de volatilidade, tá? Então a estratégia do robô vai funcionar nesse mercado de dígitos E esse mercado de dígitos, galera Ele funciona 24 horas por dia 7 dias por semana Ou seja, você pode ligar o Rayobut A hora que você quiser O dia que você quiser Por isso que o Rayobut é um robô muito bom Que realmente entrega resultados, tá? Então, galera, vocês vão baixar o robô Coletar a corretora E a qualquer momento que você quiser ali Ganhar um dólar Você vai clicar lá no robô E ele vai fazer tudo de forma automática Porque já é configurado dentro do robô A estratégia Quando o Rayobut Identificar ali no mercado Uma boa oportunidade Ele vai fazer a entrada automaticamente Pra gente Vai entrar com ação de compra E uma ação de venda E é assim que a gente ganha dinheiro Em dólares Nesses mercados de dígitos Usando o Rayobut Suas estratégias Seu rendimento vai aumentar muito Você realmente vai conseguir ganhar, tá, galera? Vamos lá, galera Eu consigo fazer em média Cerca de 30 dólares por dia Com o Rayobut Então dá uma média de 150 reais por dia Que eu utilizo com ele, tá? E além, galera Se você diz Ah, Lucas, mas eu não entendo nada desse mercado Eu sou totalmente iniciante Não entendo nada Fique tranquilo Que o robô é fácil de usar Porque ele é um robô que já vai Você já vai clicar no botão O resto quem vai fazer é ele Então, além disso, galera Além de vir um robô Que vai operar pra você de forma automática Vocês também vão ganhar acesso a um treinamento Nesse curso, galera Vai ensinar você como criar conta na corretora Como baixar o Rayobut Como conectar ele com a corretora Como vai fazer pra você ele operar com o robô Iniciar o robô Tem aula sobre gerenciamento de banca Que é um dos pontos mais importantes também do mercado Não adianta nada você ter um bom robô Mas você não saber gerenciar seu capital Por isso que vem a aula de capital De gerenciamento de capital Vem em planilha também Pra você anotar seus ganhos, tá, galera? Então vem um treinamento completo Ensina também como faz pra você Depostar em dólar dentro da corretora E sacar É super fácil A conversão é totalmente automática Você paga em reais Já cai nessa conta em dólar Não tem problema algum, galera Não esquenta a cabeça com isso Então vem um curso E vem um robô pra vocês Então mesmo que você seja completamente iniciante Você vai conseguir E você já vai ver como que é fácil Operar aqui com o robô Ele inclusive já bateu a meta Que eu coloquei aqui de 10 dólares Enquanto eu fiz esse vídeo E depois eu vou colocar o vídeo rodando aqui ao vivo Pra vocês verem Como que o robô Rayobut é top E a certidade dele é muito alta Vocês conseguem bater sua meta aí tranquilamente E vocês podem começar, galera Não precisa de ter muito dinheiro Com apenas 30 dólares Você já consegue iniciar E operar com o robô Aí é só vocês seguirem a gestão corretamente Que é ensinado dentro das videoaulas, tá? Galera, o robô é super fácil Super tranquilo Vocês podem operar pelo computador Pode operar pelo seu celular Aonde você quiser Aonde você preferir O robô vai funcionar, tá? Olha O alerta que eu queria passar pra vocês Que eu falei no começo do vídeo É que o Rayobut, galera Realmente é um robô Que tá entregando muito resultado Muita gente tá tendo resultado com ele Ganhando dinheiro, tá? Por conta disso Tem muita gente safada aí no mercado Que tá falsificando o site oficial do Rayobut Pra aplicar golpes Aí essas pessoas compram esses sites falsos Não recebem o produto Tem o cartão clonado Você perde seus dados Porque esses golpistas vão roubar seus dados Então vocês tem que tomar muito cuidado, galera E o alerta que eu vou passar pra vocês É que você só faça a compra pelo site oficial do Rayobut, tá, galera? Porque assim você tá garantido Que sua compra tá segura Seus dados tão protegidos E que você vai receber o Rayobut no seu e-mail, tá? Então pra ajudar você a não cair nesses golpes E comprar somente pelo site oficial Eu vou até deixando aqui dentro desse vídeo No primeiro link O site oficial do Rayobut Inclusive foi lá onde eu comprei o meu Rayobut E chegou certinho no meu e-mail, tá? Então após a compra É tudo enviado no seu e-mail Então você vai receber um e-mail lá De conformação de compra aprovada Lá vai ter um acesso ao treinamento Onde vai ensinar tudo sobre o robô E vai ter lá o link pra você fazer o download do robô E conectar com as corretoras Igual é ensinado lá no treinamento Eu também deixo também aqui no WhatsApp Então qualquer dúvida Você pode me chamar lá Que eu vou estar te ajudando E agora larga de enrolação Vou mostrar pra vocês aqui O robô operando ao vivo E me botando aí no meu bolso 10 dólares Enquanto eu gravava esse vídeo Pra vocês verem Que realmente o Rayobut funciona Porque tem muita gente no YouTube Que safala que comprou robô Que não sei o que Mas ninguém mostra o robô funcionando Então vou mostrar o robô funcionando Me dando 10 dólares E também vou mostrar O meu saco que eu já fiz Dentro da corretora aí Pra você ver que o robô é muito bom Galera Eu saco em média aí ó Coisa de 2 a 3 mil reais por mês Com o Rayobut Isso tudo de forma automática Eu boto o robô pra trabalhar aqui Enquanto eu faço outras coisas Igual agora O robô trabalhou pra mim Enquanto eu gravava um vídeo pra vocês Já me botou aí um dinheiro no meu bolso Então realmente ele funciona E vale muito a pena Então bora lá Bom galera Seguinte Aqui eu já gravei mais Tá Então o robô que tá operando nesse tempo Tá Eu tô narrando a voz aqui por cima Pra vocês Aqui na lateral direita A gente vai acompanhar O robô funcionando em tempo real Lá embaixo Vai ter o lucro que ele tá obtendo Então vocês vão acompanhando aí Já já Eu vou dar um zoom aqui na imagem Pra vocês verem melhor E também galera Se eu for deixar aqui O vídeo rodando em tempo real Vai ficar longo o vídeo Então eu vou acelerar Então vai ficar mais rápido Aqui as operações do robô Mas é só pra vocês verem Eu deixei um pouco ali Em velocidade normal O robô operando Pra vocês verem lá Ele trabalhando Depois eu vou dar uma acelerada Pra ir mais rápido Pro vídeo não ficar muito longo Então vocês vão acompanhando Os resultados aí Eu apenas cliquei ali no play E deixei que o robô faz o restante Quando ele bate a meta Ele para de operar automaticamente E vem a mensagem ali Dizendo o tanto que ele obteve de lucro Que nem eu defini uma meta Aqui de 10 dólares Ele vai me entregar 10 dólares Relaxa que lá nas audiolas Vem ensinando como faz pra vocês Definir a meta de ganho Que você quer Pro robô parar automaticamente Então vamos lá Acompanhar aqui 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 Então galera Tá aí O robô bateu Os meus 10 dólares Que eu defini de meta Tá Agora eu vou mostrar aqui Os prints dos saques Que eu já fiz aí Dentro da corretora Pra vocês verem aí Que realmente O robô é top São os saques em dólares Que eu fiz E depois esse dinheiro Foi enviado pra minha conta bancária Tá E lá nas audiolas Novamente Ensina tudo certinho Como faz pra sacar E vir o saldo Na sua conta bancária Bom galera Vocês viram ali O RailBoot funcionando Em tempo real Botando grana No meu bolso Tá Vocês também viram ali Meus saques Que eu fiz dentro da corretora Pra comprovar pra vocês Que realmente O RailBoot funciona E vale a pena Muito a pena Porque galera Pensa comigo Se você for operar Nesse mercado Sozinho Sem nenhum conhecimento Sem nenhuma estratégia Muito provavelmente Você vai perder seu dinheiro Vai quebrar sua banca E vai ficar frustrado Porque você Eu não tenho nenhum conhecimento Não tem nenhuma estratégia Validada pra estar operando Assim no mercado Se a gente for Aprender uma estratégia Estudar seu mercado Cara Vai levar muito tempo Você vai ficar um ano Estudando Pra depois começar A colher os frutos Além disso Você vai perder seu tempo Você vai perder seu dinheiro Porque você vai precisar Fazer testes Vai perder dinheiro Vai ficar o dia todo Na frente do computador Eu não gosto disso Eu prefiro operar com robôs Por quê? O robô já tem uma estratégia Configurada e validada Por um trader O robô Ele vai operar sozinho Pra mim enquanto Ou eu faço outras coisas Tem muita gente que trabalha Deixa o robô operando Sozinho pra ele É muito mais vontade Porque enquanto eu tava aqui Gravando um vídeo pra vocês O robô botou dinheiro No meu bolso É isso que eu quero Eu não quero ficar ali Na tela do computador Dia inteiro assim Analisando o mercado Analisando Cara, só de pensar nisso Já dá dor de cabeça Eu gosto de operar com robô Porque o robô já faz Esse trabalho mais difícil pra mim Ele tem a estratégia Ele faz o trabalho mais difícil Ele opera pra mim É como se eu tivesse Um funcionário Operando pra mim Aqui dentro da minha corretora E botando dinheiro no meu bolso Cara, pensa comigo Se tiver um aluno na sua sala Aquele aluno inteligente Tiver uma prova Na sua sala de aula Você copiando esse aluno Você não vai tirar notas boas É a mesma coisa do robô Você tá operando com um robô Que já tem uma estratégia Já tem um conhecimento Já que realmente entrega resultado Então você realmente Vai ganhar dinheiro Porque o robô Realmente tem uma estratégia Validada por um profissional No mercado Vocês entenderam? É a mesma coisa Se você tá copiando O melhor aluno da sua sala Então você vai tá copiando aí O melhor trader Que opera aí Dentro dessas corretoras E vai botar dinheiro No seu bolso Vai botar dólares No seu bolso Então eu espero Que você tenha gostado desse vídeo Tenha te ajudado Tenha se agradecido Qualquer dúvida Me chama no WhatsApp E também o site oficial Pra vocês adquirirem o robô O Raio Butch O site oficial Onde vocês não correm risco De cair em golpes Tá aqui nesse vídeo No primeiro link Foi lá onde eu comprei o meu E recebi certinho No meu e-mail Então aqui é o site oficial Lembrando que pra vocês Que tão vendo esse vídeo Tá com o desconto Que eu consegui Com o dono do produto Então muito obrigado Por ter assistido até o final Não esquece de deixar seu like E também se inscrever Aqui no canal Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui